Olá, meus amores! Estamos aqui mais uma vez, que bom estar com vocês! Dessa vez, na nossa aula de português, nós vamos falar sobre um outro tipo de texto. Na aula anterior, nós falamos sobre textos instrucionais, né? E até lancei a proposta da experiência, fizemos uma receita aqui, espero que vocês tenham feito também, tenham gostado. E hoje nós iremos falar sobre notícias. Onde nós encontramos as notícias? Onde é que os seus pais ou você se informam das coisas, né? Na década de 30, há muito tempo atrás, era muito comum as pessoas comprarem aquele jornal de papel para lerem as notícias. Hoje em dia, nós temos o jornal virtual, né? A pessoa pode ler no celular, pode ler no tablet, né? E existem outras formas, outros meios de nós nos informarmos, né? Existem vários meios de comunicação. E eu trouxe uma reportagem para vocês, gente, que é algo bem legal. Vocês já sabem, vocês já devem ter ouvido falar na Turma da Mônica, né? Pois é, eu descobri algo bem interessante sobre a Turma da Mônica. Vamos ler comigo? Olha só. Temos aqui o exemplo, na página 38, de um jornal virtual, que está nesse tablet aqui. E mais na outra página, página 39, nós temos aqui essa notícia. E tem o título dessa notícia, o título se chama de manchete. O título de uma notícia se chama de manchete. Então, tem assim, Turma da Mônica entra para o Rilis com o recorde maior HQ do mundo. HQ? O que é isso? Espera que eu já diga o que é HQ. E aí tem mais, ó, o pessoal aí que tem assim, esse gibi gigante, né? E aí tem aí duas pessoas segurando, tem aquela agenda também, né? Vamos nos informar um pouco mais, ó. Vamos ver comigo? Vamos lá. A Turma da Mônica entra para o Rilis, o famoso livro dos recordes. Ao lançar a Bienal do Livro de São Paulo, o maior gibi do mundo, certo? A publicação tem um metro de altura e 70 centímetros de largura. E a editora Panini mostrou algumas fotos no Facebook. O escritor da Turma da Mônica, Maurício de Souza, que foi, enfrentou, ele enfrentou as histórias da Turma da Mônica em papéis, né? E depois surgiram, gente, os dezentos animais, né? Primeiro que tudo partiu no livro, assim, no gibi. E aí, o criador da Turma da Mônica, Maurício de Souza, apareceu com o HQ em mãos no evento. Ao lado de seus famosos personagens, Mônica e Cebolinha. O maior gibi do mundo está à venta na Bienal do Livro e em lojas online. O preço, os preços que variam entre setecentos reais e mil reais. Não é todo o dinheiro, não é do jeito, mas também ele é bem grandão. Então, apenas 100 exemplares foram impressos no total. Então, temos aqui algumas informações a respeito dessa manchete, desse título aqui, né? Mas aí ele continua, também nesses três pontinhos aqui, quer dizer que a notícia continua, tá bom? Nós lemos apenas os dois primeiros parágrafos, certo? E aí, na página seguinte, que é a página 40, tem algumas abordagens a respeito, certo? Lembrando, né? Que HQ, como disse que ia dizer para vocês, ó gente, HQ é abreviação, ou seja, a letrinha H representa a palavra história. E a letrinha Q representa a palavra quadrinhos. Histórias em quadrinhos. Então, essas duas letras estão abreviando aí, essas duas palavrinhas aí, certo? E ele também se refere a esse livro aqui como o Gibi, tá bom? Vamos responder a página 40? Então, a letrada diz assim, a letrada número 1. As letras do título são do mesmo tamanho das letras do texto? Porque as letras do texto do texto, ó, são do mesmo tamanho que as do texto da notícia? São, gente? São do mesmo tamanho e da mesma cor? Vocês perceberam que até a cor é um pouco mais forte, é um preto mais forte, mais marcante, e um preto mais forte, mas também grito aí? Pois é, isso é para quando você vê assim, chamar logo a atenção de leitor, né? Então, isso aí é para chamar a atenção do leitor, a pessoa que lê é leitor, tá certo? Então, não é do mesmo tamanho não, a resposta é não, porque, você vai colocar não, vírgula, porque, e esse porque de resposta é porque juntinho, porque é para chamar a atenção do leitor, certo? As letras são maiores para chamar a atenção do leitor, você pode escrever com outras palavras, tá bom? Então, a letra B diz assim, que fato é noticiado? Fato é aquilo que realmente aconteceu. Qual é o fato noticiado? Essa reportagem que nós temos agora, fala sobre o maior livro do mundo, né? O maior gibi, o maior HQ, certo? Então, o fato é que o Luz de Vida, Turma da Mônica, entrou para o Guinness Book, certo? E a número 2 diz assim, releia o texto sublinhado. E na letra B, ele fala, que outra palavra é usada no texto para se referir a HQ? Hum, ele usa HQ, vocês lembram, né, que HQ é histórias em quadrinhos. E histórias em quadrinhos é o mesmo que? Isso mesmo, gibi. Então, a palavra, outra palavra que ele utiliza é gibi. Escreve aí a sua resposta. E vamos ao número 3. O número 3 diz assim, enumere a ordem das informações da notícia. A notícia, a notícia é o texto que nós acabamos de conferir. E aí, a letra A e a letra B e a letra C, nós só vamos saber responder, fica bem atento aí. Pesquisando lá no texto. Então, você vai ter que ficar bem atento aí. Ó, vou ler as vezes, depois a gente coloca os números. A letra A diz assim, o livro tem 1 metro de altura por 70 de largura. Isso aí é a letra A, deixa eu colocar aqui para vocês. A letra, veja assim, o livro custa 700 reais a mil reais. E a letra C diz assim, o gibi da Turma da Mônica entrou para o livro dos recordes como o maior gibi do mundo. Então, vamos pensar. Qual a informação veio primeiro? Ó, o livro da Turma da Mônica entrou para o livro dos recordes como o maior livro do mundo. Foi essa a informação que veio primeiro? Isso mesmo, foi sim. Aí, sobrou as duas outras letras, A, B e A. Então, qual delas é a primeira? Essa aqui está falando do comprimento, né? Da altura e da largura. E a letra B está falando do dinheiro, quanto custa. Então, vamos lá, consultar o texto, gente. Vamos pesquisar no texto, ver o que ele falou primeiro. Ó, ele falou primeiro aqui em cima, ó, da altura e da largura. Depois, por último, lá embaixo no texto, é que ele falou do preço. Por último. Então, ó, podemos enumerar agora aqui. Então, ó, fica como um, dois e três. Muito bem, você acertou. Parabéns, visto a autocorreção. E aí, vamos para o quatro. O número quatro que diz assim, ó. Então, observe a foto que acompanha a notícia. Leia também a legenda dessa foto. Legenda, gente, é esse aqui que vem embaixo da imagem, tá? Vocês já sabem, né? O que é a legenda, se não souber, é isso aqui. Então, vamos ler a informação. E depois ele pergunta assim, o que aparece na foto? Descreva. Então, vocês já leram, né, a legenda? Se não, depois você vai ler aí, tá bom? Que é bem simples. E aí, você vai descrever o que aparece na foto. Tá vendo a foto? O que aparece nessa foto? O que é que você está vendo nessa foto? Eu estou vendo duas pessoas segurando o maior QG do mundo. QG não, HQ. Vim sujeira em inglês. O maior HQ do mundo, tá bom? Então, é o que nós podemos observar. Então, você vai escrever aí com suas palavras. Maior HQ da turma da Mônica. E ela também diz assim, qual é a função da foto que acompanha a notícia? Hein, gente? Qual é a função? Ó, quando eu olho para essa notícia, que eu vi essa cena aqui, eu fiquei curiosa para tentar entender o que estava escrito aqui embaixo. Então, eu fiquei pensando ali assim, Oxi, que interessante, esse livro está tão grande. Sobre o que será que ele fala? Esse texto aqui. Então, é o colher. Certo? E também, aí foi que eu entendi o que essa imagem queria transmitir, sobre o que ela se tratava. Então, essa imagem também serve para, além de chamar a atenção do leitor, para reforçar, serve também como prova, né? De que o fato é que a notícia aconteceu. Então, serve para reforçar. Então, aí você vai escrever isso aí com suas palavras. Tá bom? E eu deixo para você fazer em casa a página 40. E continuar abordando aí esse tema aí, notícia. Tá bom? Passam a página 40 e nós faremos a correção na próxima aula. Não espere só pela correção no segundo ano. Continue praticando aí, meus amores. Vocês são capazes. Vocês são inteligentes, tá bom? Todos vocês são capazes. Eu mando um beijão para vocês. Fiquem com Deus. E até a nossa próxima aula, se Deus assim permitir. Tchau, tchau.